Finissimo A moda de Brasília Durante o Fashion Rio, lá no Rio de Janeiro o Finissimo encontrou várias vezes com Ray Mendel, que é estilista do Brasília Fashion Festival e que há um ano mais ou menos está trabalhando na TNG. Aqui em São Paulo ele está circulando pela São Paulo Fashion Week mas não pela TNG, mas como acompanhante de luxo, olha só da Regina Guerreiro. Ele frequentou os lounges, assistiu-se na primeira fila, sempre como assistente número um da Regina Guerreiro. Por acaso, no final da entrevista com ele aqui em São Paulo, a Regina apareceu no finalzinho e deu um tchau pra gente. Ray Mendel, depois do Rio de Janeiro agora em São Paulo mas na verdade você fica aqui, né Ray? Eu fico aqui, eu moro em São Paulo vou pro Rio de 6 em 6 meses pro Fashion Rio. A TNG tem fábrica onde? Em Alphaville, que é na Grande São Paulo. Eu estou na TNG há um ano, mas como estilista há 8 meses. Tá, e aqui na São Paulo Fashion Week, já que a TNG não desfila, conta pro Finissimo o que você está fazendo? Ah, eu estou dando uma passeada e dando uma ajuda pra Regina Guerreiro nos desfiles que ela não pode ir eu vejo os detalhes pra ela Regina e as grandes editoras, elas chegam as pessoas já, faltam carregar no colo mas a Regina é difícil alguém não querer carregar no colo, que além de um amor é um grande nome, é uma pessoa é uma autoridade da moda e me conta uma situação talvez engraçada que você já tenha passado com ela aqui com ela aqui, bom nós chegamos no lounge da Natura a moça da Natura veio trazer um brinde pra Regina e eu tava junto, ela já me perguntou logo já pediu endereço telefone, e-mail, tudo pra mandar um kit pra mim também mas assim, a gente não vai nos lounge atrás dos brindes, eles vêm atrás de vocês os brindes vêm atrás de vocês os brindes vêm atrás da gente olha, morar em São Paulo é uma coisa que eu já queria eu gosto muito de São Paulo, então não tive grandes dificuldades de adaptação tenho vários e bons amigos aqui minha equipe de trabalho é maravilhosa a empresa é uma delícia de se trabalhar a minha casa é uma delícia apesar de super simplesinha mas é bem gostoso é o meu canto adoro morar lá e eu não tive grandes dificuldades ai, me adaptei super rápido eu sou uma pessoa rápida tá ok agora pra poder concluir nosso vídeo fala alguns nomes e manda um beijo finíssimo tipo a Xuxa fazia com as paquitas ah tá, uns nomes vamos lá gente desculpa se eu esquecer de alguém que eu me esqueci no momento tá, mas eu me lembro sempre vamos lá mandar um beijo pro Márcio Santos que foi o aniversário dele ontem pro Léo pra Tatiana Guimarães Luciana Babo Fernanda Ferrugem Marcos Barozzi família grandes amigos beijo, 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 beijo olha quem chegou ali Regina Guerreiro foi flagra agora a gente acabou aqui tá, tudo bem bom, tudo bem foi flagrado pela Regina Guerreiro entrevistando o Rai Mendel bom Rai, pode concluir os beijinhos mais alguém? bom ah, tem um monte de gente mas é muita gente eu amo um monte de gente em Brasília então vou mandar um mega beijo pra todo mundo Thales Sabinos de São Paulo para o finíssimo o mundo da rápido frenético multimídia todos blogam produzem e editam é tanta informação e tanto mapa que é fácil me perder mas o melhor mapa ainda é aquele que me deixa escolher o caminho finíssimo a moda de Brasília a moda de Brasília a moda de Brasília a moda de Brasília